Olá, queridos amigos inscritos e ainda não inscritos aqui do canal da Vega. Sou César Felizbino, produtor executivo e operacional da Vega Produtora. Venho com este vídeo a trazer as boas novas aqui do canal. Mas antes, quero lembrar que já desde 2017, quando iniciamos a propostas, associados do grupo Vega Produtora, o que significa ser um associado? Resumo que por um valor X mês, nossos associados recebem uma cota de X vídeos mensais para poder usar em redes sociais e como alguns que usam também em TVs abertas nossas produções. Por valor mensal dentro da realidade do nosso país. E agora, o YouTube nos abriu uma nova opção que é bem similar ao que já executamos desde 2017, que é a aba Membros. Você virando um membro do canal Vega Produtora, vai com certeza vir a ter diversas facilidades, como selos personalizados para participar das nossas lives, como também a um estreitamento maior aqui com o nosso canal, ao qual daremos mais relevância a você, membro, como a citar seu canal em nossas lives, favorecendo assim ao seu canal a ter um número mais elevado de inscritos por estas divulgações. Como também estaremos promovendo alguns sorteios em futuras lives, exclusivamente para membros. Faça parte dessa proposta, torne-se um membro do nosso canal, participe da nossa rede compartilhada empresarial e vem para a Vega, você também!